Olá bonitos e bonitas, eu sou a Maria Angélica do canal do Coelhão Guloso. Hoje eu vou ensinar para vocês fazerem um creme de alho, vai ficar muito gostoso ainda mais agora para o frio, vai ficar maravilhoso. Mas antes disso pessoal, se inscreva, compartilhe, ativa o sininho, pois isso vai nos ajudar bastante no nosso canal. Deixa um joinha, né? E se quiser comentar aí, a gente está tirando dúvidas também, tá pessoal? Vamos aos ingredientes. Aqui tem quatro batatas que eu cortei em quadradinhos, assim, cubinhos. Aqui tem quatro dentes de alho espicados. Aqui tem cheiro verde, azeite, sal, só isso. Ó, já coloquei a panela no fogo, está aquecida, vou colocar o azeite, um pouquinho de azeite, né? Um pouquinho de azeite, o alho, vou refogar o alho, tá? Aqueles quatro dentinhos de alho, né? Quatro dentinhos de alho, estou refogando agora. E como é que é? Só dá uma douradinha, um pouquinho, deixa queimar um pouquinho. Não, não pode deixar queimar não, dá uma douradinha só. Não amarga, né? Amarga, não pode. Agora vamos entrar com a batata, com as batatas, dá uma refogada. Aquela refogada, aquela misturada, né? Misturar a batata bem no alho, no azeite. Vou colocar o sal, tá? Sal a gosto, né gente? Sal a gosto. E o temperinho que eu tenho aqui, olha. Vocês podem colocar pimenta do reino, eu não tenho, vou colocar tempero baiano. Tempero baiano que ele vai com o pimenta do reino mesmo. Isso. Dá uma misturadinha, né? E logo após eu tenho que colocar água aqui, tá? Até cobrir de batatas. Pessoal, coloquei a água, agora eu vou cozinhar as batatas. Quando tiver cozida a batata, eu vou transferir para o liquidificador, que eu vou ter que bater, tá? Fecha a tampa, né? Vou deixar aqui mais ou menos uns 10 a 12 minutinhos. Depende também do fogão, do fogo da pessoa, né? Vamos ver. Ó, a batata já está no ponto. Fiou o garfinho, né? Fiou o garfinho, ó, desmanchou, já está no ponto, tá? Essa água aqui, depois eu vou colocar junto com a batata no liquidificador. Vai bater junto, né? Vai bater. Coloquei a batata, a água do cozimento da batata. Aqui tem o alho, tá? Vou colocar cheiro verde um pouquinho. Dá um gostinho, né? Dá um gostinho especial. A batata vai com a água mesmo que cozinhou, né? Vai, vai. Não joga a água fora, não, pessoal. Agora eu vou bater até ficar um cremezinho. Pessoal, olha como ficou esse creme de alho, ó. Cremoso, né? O negócio ficou top mesmo, hein? Aqui no Rio está fazendo um friozinho, pessoal. Isso daqui é excelente para dias frios, tá? Olha que beleza, ó. Fica muito gostoso. Bateu no liquidificador, né? Mais ou menos uns cinco minutinhos, né? Cinco minutinhos. A gente voltou para a panela aqui. Coloquei aqui na panela. Olha que beleza. E agora eu estou colocando para vocês. Vou dar uma degustada agora. Agora é aquela hora difícil, né? Com uma torradinha. Torradinha, isso fica maravilhoso, pessoal. Pessoal, vou degustar agora, junto com a torrada. Maravilhoso isso aí, hein? Dá aquela molhadinha na torrada aí. Para o pessoal ver como é que ficou cremoso. Olha, pessoal, que beleza, hein? Ó, agora é aquela hora difícil, né? E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso creme de alho, tá? Isso aqui, ó, maravilhoso para dias frios, pessoal. Faça na sua casa, faça para a sua família. Viu que não é caro? Algumas batatinhas, né? Um pouquinho de alho, né? Quatro batatinhas e quatro dentes de alho, né? Quatro dentes de alho. Pessoal, vou comer até mais um pouquinho, que está tão gostoso. Maravilhoso, né? Pessoal, essa foi a nossa receita de hoje, tá? Cremezinho de alho, tá, pessoal? E até uma próxima aí, né? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.